A verdade é a seguinte, eu nunca tive problema com ninguém na imprensa, principalmente nos grupos que eu trabalhei em função de fechar treinamento. A única questão de fechar treinamento é que eu não posso pedir para você esconder a informação, porque é o seu trabalho. A partir do momento que você está vendo uma situação, você vai informar. E a partir do momento que você informa, você alerta o adversário. Então a única questão é essa dos treinos fechados para que não tenha esse desgaste de eu não posso impedir você de trabalhar, mas eu posso inibir você de passar alguma situação a partir do momento que você não está vendo. Então exatamente é por isso que é o treino fechado. Mas os treinos fechados vão acontecer somente com os treinos táticos. Durante uma semana normal, vocês vão poder acompanhar sem problema nenhum. Agora o treino tático, vocês podem lá filmar o aquecimento, sem problema, mas o conteúdo do treinamento, vocês não vão ver porque vocês vão ter que informar. É só por causa disso que haverá treino fechado. É, nós temos dois treinamentos, temos dois períodos de treino. Hoje vamos fazer um trabalho tático, que é um trabalho onde a gente vai realmente montar essa equipe para sábado. Evidente que dentro do treinamento vai ter algumas alguns testes, né? E amanhã o treinamento final, a gente normalmente vai fazer bola parada, se precisar fazer um pouquinho da parte tática ainda será feito e com isso a definição sairá amanhã. Eu não gosto muito de improvisar, né? E o fato de eu estar chegando agora, né? Eu mais ainda, né? O substituto natural é o Maicon. O Maicon vai trabalhar e deve ter tudo para jogar, a não ser que aconteça alguma coisa de hoje para amanhã. Mas o Maicon será o substituto do Ivan. E aí dentro e fora isso, eu vou olhar algumas situações que eu imagino para montar essa equipe. Eu gosto de manutenção de equipe, porém eu quero achar o melhor ajuste, né? Dentro daquilo que eu quero para este time. E aí eu vou testando algumas peças no treinamento para poder ter uma definição. Para que você fique tranquila, o Maicon vai substituir o Ivan. Queria, queria. Além dessa possibilidade de mudança em questão de peças, mesmo sendo um ou duas, ou quem sabe nenhuma, uma a gente já sabe que vai ser na direita, mas forma de jogar. A gente já consegue obedecer algumas rodadas ou partidas atuando com três atacantes, mesmo tendo uma movimentação, trocando ali durante o jogo, o cara tem a movimentação. E foi na sua primeira partida também, foi meio que um treinamento. Você gosta dessa forma ou depende do elenco, do material que você vem para trabalhar? Depende muito do que você tem na mão, né? O que você tem na mão e daquilo que dá de resposta dentro daquilo que eu imagino. Para esse primeiro jogo, que foi contra o Botafogo, trabalhamos com dois homens de lado mais agressivos, né? Às vezes você pode trabalhar com um homem de lado que compõe mais o setor de meio e não tem tanta profundidade. Eu não tenho preferência, não. Eu tenho a minha preferência é aquele que encaixa melhor. A partir do momento que nós tivermos um encaixe melhor dentro do campo de jogo, será a equipe que vai fazer essa manutenção e que nos traga resultado. A gente está trabalhando mais na postura do Milton nos seus últimos trabalhos, né? Ele trabalhou no Santa, trabalhou no Vasco, trabalhou no Esporto. Então, ele não vai fugir muito da postura que ele adotou nessas três equipes. é evidente que você, como nós aqui, a gente vai, o que você tem na mão é que você procura se desenvolver, mas postura não se muda, né? Então, a gente está já com o Mário cuidando dessa parte aí da análise para passar essas informações que eu acabei de falar. Vou estar olhando, né? Vim sair da sala, vim aqui para falar com vocês, vou voltar lá para a sala antes do treinamento, vou dar um observado, para que eu possa passar a ideia, né? Que é a conduta do Milton Mendes frente às suas equipes. Se é uma equipe que gosta de ficar mais com a bola, se é uma equipe que tem uma profundidade maior, se joga com a referência, que no caso lá é o Pipico, que foi um atacante de lado e hoje está trabalhando centralizado, qual é a postura que ele adota com esse homem de referência, se ele faz ele baixar um pouco mais, trabalhar entre o volante e a linha defensiva, ou se ele bota lá à frente como referência. Então, são esses detalhezinhos que aí é a minha obrigação de saber qual é a postura do Milton para passar para os atletas. Agora, a forma de jogar o Santa Cruz em casa, o Santa jogou dois mata-matas, o Fluminense e o próprio ABC, ele jogou num jogo, um jogo decisivo. O jogo contra o Sampaio já é um jogo de campeonato de fase classificatória, mudou-se um pouco nesse sentido a postura. Nós estamos indo para um jogo classificatório, porém um jogo de seis pontos. Então, ele pode, de repente, adotar a objetividade do jogo que teve contra o Fluminense e contra o próprio ABC, de ser um jogo, teoricamente, decisivo por ser um jogo de seis pontos, ou levar para um jogo classificatório, você segura um pouquinho, você sai mais devagar. Então, é esses detalhezinhos que é importante a gente ter para saber o que pode acontecer dentro do jogo. Sérgio, sobre reforços, um já chegou e o outro é por minha conta aqui, que eu estou querendo especular. Moisés, depende do BID, parece que jogando cedo ele chegar e já ir viajar, pela sua vontade ele iria, e se o lateral direito vai ser, seria o bom para voltar para cá? Vamos por partes. Vamos lá. O Moisés não tem condições para a sala. A gente vai trabalhar o Moisés para que ele tenha a sua estreia e esteja à disposição para a próxima semana aqui. Com relação ao Bocão, é um jogador que já trabalhou comigo, é um jogador que tem uma história aqui, foi muito bem por aqui, passa a ser o nome. Daí vamos ver.